E a escola também, eles viram, né, tudo o que estava acontecendo e eles foram bem acolhedores. Então, assim, eu tinha também a ajuda da escola, o entendimento dos professores, né. E as coisas foram andando e foram acontecendo, muito natural, assim. Mas como que era na escola as outras meninas, os meninos? Ah, tinha, né, tinha os probleminhas, a gente sabe. Você não era a rainha da escola? Todo mundo falava, olha, era famosa. Não, 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 era completamente oposto. Porque aí, né, era a menina que chamava atenção, daí tinha o ciúme. Aí, por incrível que pareça, eu na escola, eu gostava de não chamar atenção. E pra isso, assim, eu queria brincar ao mesmo tempo, então eu ia jogar bola. Jogar futebol, ficava no gol, sabe assim? Ah, é? Era, era desse jeito. Caramba. Mas também, eu era moleca, ao mesmo tempo que eu tinha a responsabilidade, eu gostava de ser moleca. Então, mas as meninas não gostavam, te ameaçavam, essas coisas? Sim, sim, e aí, porque acabava chamando atenção, né. Eu tomava lanche no banheiro, quantas vezes eu sofria bullying. Sério? Você era a loira do banheiro? Eu sofria bullying, eu ficava com as... Mas eu gostava, porque daí elas conversavam, as serventes conversavam comigo. Ah, não, eu gostava de... É, daí eu ficava, eu não via o problema, assim, eu arrumava a solução. E até hoje, na minha vida, assim, eu falo, eu não vejo problema, eu vejo o caminho pra solução. Pô, mas que chato isso das meninas. Eu achei que não, que as meninas iam querer ser amigas de você e tal. Mas sabe por que eu não acho chato? Porque isso fez parte da minha jornada, da minha estrada. A gente conversa muito, eu e o Bruno, né, a gente, nós, assim, a gente tem várias trocas de... E isso fez, né, são essas experiências que fazem a gente se transformar, né. Então, eu agradeço, eu agradeço as meninas, os garotos, porque me fizeram ser mais forte. É verdade. Né, fizeram, e é isso que a gente tem que pôr. Eu, então, assim, eu vejo tantas pessoas que não souberam lidar e veem essa situação como um trauma, como uma coisa ruim, né, e é tudo uma questão de ponto de vista. O Bruno, ele veio pra mim e falou assim, amor, é simples, é só você olhar. Você pega um copo, se você olhar o copo daqui de frente, é uma visão. Agora, se você olhar ele por cima, por trás, são outras visões. Então, você tendo toda essa visão, você consegue se ancorar, né. Então, tipo, tirando de vítima, né, que é só o olhar pra frente. Aí, eu sofria o bullying. Aí, fala assim, aí a pessoa vive com aquilo. Não, olha por um outro... Entender por que você sofria, né. Por um outro plano, né, se você olhar por trás. Não, isso me fez ser forte, fez ser quem eu sou hoje, né. Então, acho que falta muito disso. As pessoas têm aquela velha mania, vamos pôr como uma mania, de se vitimizar, né. Em vez de ver o lado bom, o positivo, vai pro lado negativo da situação. É. Aí, aí... Ô, Max, você sofre bullying aqui? Ai, tem um dico. Aqui, não. Mas na escola você sofre? Já sofri. Porque ser muito magro, o que que era? É, a magreza. É? É. E aí, como você resolvia isso? Nem ligado. Eu sempre fui muito da zoeira, então, eu entrava em brincadeira. Você acha que isso levava de boa também, né, me parece isso. Eu sempre fui muito brincalhão com isso, então... Eu era muito baixinho também, o pessoal zoava pra caramba e tal. Eu também levava de boa. Claro que, às vezes, ficava chateado e ia com a camisa... Eu fui com uma camisa xadrez uma vez, o pessoal me chamava de choquito depois disso daí. Que era igual a embalagem de choquito. Sabe que é choquito? Claro. É chocolate, então. Mas era... Cara, criança é muito maldona, vamos falar a verdade? Criança tem. Nossa, não. Criança não tem. Sim, não tem pena, não. Não. Pior do que a vida adulta, né? Imagina, meu nome. Eu era chamada de Jaca. Jaca. A Jaca, a Jaca. O Petkovic, então, até outro dia, chegou uma criança pra mim e falou assim... Mas você tem alguma coisa a ver com o Covid? Não, porra, só Petkovic. Petkovic, né? Né? E assim vai. E aí, o Enzo também passa por algumas situações, assim, desse tipo. E a gente conversa com ele bastante. Você tá com quantos anos? Quatorze agora. Caramba. Quatorze anos. Mas é complicado. A criançada é dose, né? É, é. E ele também não é bonzinho, não. Não. Porque daí ele pega, ele já aprendeu o método, né? Tem que responder. E aí já tira o sal e aonde corta, né? Porque se você mostra que aquilo faz parte de você e que não é você, pronto, perde a graça pros outros. Né? Aí corta. Tchau. 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 Tchau.